Tô tentando acostumar com essa ideia de você ter ido De seguir a vida só em compromisso Eu até entendo e tá tudo bem Só que é difícil pra mim Isso tudo acontecer do nada, enfim Nunca imaginei que iria ser assim Tudo era um conto de fada Sua famosa história de amor Hollywood Peço a Deus que me ajude Sei ninguém morre de amor Mas a falta que tu faz na minha vida E quando a madruga chegar Quem vai tá lá pra me aquecer E nossa série favorita Já tô vendo sem você Procuro no guarda-roupa Uma peça de roupa sua Nosso doguinho anda triste Mas a vida continua E quando a madruga chegar Quem vai tá lá pra me aquecer E nossa série favorita Já tô vendo sem você Procuro no guarda-roupa Uma peça de roupa sua Nosso doguinho anda triste Mas a vida continua Eu juro que tô tentando entrar No modo foda-se Que eu não pensei em mim Só pensei em você Então toquei pra ver, deixei acontecer Saio pra curtir os rolê Nada pra me preencher E quando a madruga chegar Quem vai tá lá pra me aquecer E nossa série favorita Já tô vendo sem você E nossa série favorita Já tô vendo sem você Procuro no guarda-roupa Uma peça de roupa sua Nosso doguinho anda triste Mas a vida continua E quando a madruga chegar Quem vai tá lá pra me aquecer E nossa série favorita Já tô vendo sem você Procuro no guarda-roupa Uma peça de roupa sua Nosso doguinho anda triste Mas a vida continua Eu juro que tô tentando entrar No modo foda-se Eu juro que tô tentando entrar No modo foda-se Eu juro que tô tentando entrar No modo foda-se A CIDADE NO BRASIL